Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma experiência com Deus. Mas sua família era católica, cristã? É, a gente sempre foi católico, né? Mas a gente ia também em centro espírita. Ah, é? É. Como? Era misturado, católico? É, frequentava de vez em quando o centro. Que doido! Mas era católico e por incrível que pareça, muita gente é assim. É mesmo? É. Eu não sabia que tinha gente que é espírita e ao mesmo tempo católico. Exatamente, sim. Mas é que algumas coisas até tem a ver, né? Porque o Espiritismo segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é ali o Novo Testamento, né? Os Evangelhos mesmo. Ah, eles usam o Evangelho igual. E lógico que eles são algumas partes, né? Só. E, então, muitas pessoas buscam ali um conforto, um consolo e acreditam nessa questão do espiritual, né? Entendi. Então, muitas pessoas acabam acreditando que existe, assim, esse lado espiritual. Só que tudo isso a Bíblia também já fala, né? E, então, eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação, né? Dos meus pais. E, resumindo, eu tinha tudo pra dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade, mais ou menos, 10, 12 anos. E eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi no monte, lá perto da nossa cidade. E, em algum momento, a gente parou em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem. E aí, eu pensei em Deus. Do nada, ninguém me falou nada. Nunca tinha... Foram lá pra rezar, não? Não, ficamos só olhando a paisagem. E eu vi a natureza, né? E a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E o que acontece? Naquele momento, eu pensei, tem que existir um Deus que criou isso aqui tudo, cara. Não pode ser coisa do ser humano, né? E aí, naquela hora, cara, eu só de refletir isso, eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei pra eles e guardei aquilo comigo. E, um tempo depois, eu fui pro Rio de Janeiro. O nosso tio morava lá. E aí, teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí, eu ali sozinho, lembrei de Deus de novo. E aí, eu falei com Deus. Ah, lembrando uma coisa. Nesse monte, eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí, eu senti essa paz, sabe? E aí, eu tava lá no Rio de Janeiro, nesse outro episódio. E eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande, cara. Eu não sabia explicar o que era. E não contei nada pra ninguém. Uma paz interna. Uma paz interna, cara. E eu sabia que tinha vindo de Deus, mas como encontrar Deus? Onde que, né? Onde que Deus tá? Será que tá na qual religião? Como encontrar o caminho? Então, essas foram as experiências que eu tinha. Você não era de ler bíblia? Nunca tinha lido. Nunca, nunca. E eu comecei, eu li pela primeira vez, comecei a ler com 18 anos. Quando eu já estava ouvindo já do evangelho, né? E aí, a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e... Bebê. Bebia muito. E eu tinha esse problema. Eu não podia beber, que eu queria já entornar o caldo, né? Você não bebia pouco. Quando era pra beber, era pra... É, pra derrubar. Mas no interior tem muito isso, né? Da galera beber demais, né? Impressionante. Parece que... Quanto menor for a cidade, parece... Mais bebe. Mais bebe. Parece que não tem muita coisa pra fazer. Churrasco, eu vejo o molecada bebendo e sai pros barzinhos. Moçadinha fumando, cara, até hoje, então... Você fumou também? Fumei muito. Caramba. E... Droga também ou não? Maconha. Maconha? É. Malança perfume, essas coisas de jovem, né, cara? Meus pais ficavam doidos, né, cara? Porque não ensinaram nada disso. Mas eu não sabia. Existe um vazio dentro de mim, cara. Um vazio existencial. Tinha pra você preencher, né? Então eu não conseguia perceber isso. Mas eu queria preencher com essas coisas, então... Lá pros 15 anos, mais ou menos, interessei muito por rock. E aí comecei a gostar de rock. Ao mesmo tempo, gostei de esoterismo. Então era uma mistura, né? Ouvia Planty Ramp, quebrava tudo lá no quarto. E ao mesmo tempo ficava ouvindo Zé Ramalho, Raul Seixas. E umas coisas esotéricas e atrás de... Enia, amava Enia. Enia eu também, curtia a Enia pra caramba. Que taro, tinha umas coisas meio... É, então... Não, Enia é isso? É, Enia, né? É, é. É, essas coisas... E aí um dia eu cantando lá na escola, e tinha uns amigos meus, falaram, Juninho, você canta bem, cara? Cara, vamos montar... O que você acha de nós montarmos uma banda? Aí começamos, montamos uma banda de punk rock. Ó! É, Blink One Day Two, na época, né? Tô ligado. Cara, e era muito bom. Nossa, os ensaios eram top demais, assim. Eu curtia muito. Só que a gente tinha esses planos, né? Os planos nossos eram tudo fútil. Vamos sair, catar mulherada, ganhar dinheiro. Pegar mulherada, beber pra caramba. Fazer sucesso, né? É, praticamente, o que você tá me descrevendo é o Paquito, cara. O propósito de vida dele é esse, cara. O que você tá me descrevendo é o Paquito, cara?